Quando eu vim lá da Bahia Serviço e eu não enjeito Só que eu tô com uma vontade De comer coco que não tem jeito O começo foi difícil Passei por caminho estreito Amizade com malandro É coisa que eu não aceito Comecei a trabalhar Hoje eu vivo satisfeito Só que eu tô com uma vontade De comer coco que não tem jeito Tudo que Deus fez por mim Eu acho que foi bem feito Tudo que eu pude fazer Procurei fazer direito Em São Paulo eu sou tratado Com carinho e com respeito Só que eu tô com uma vontade De comer coco que não tem jeito Quero rever a Bahia Quero rever a Bahia Porque tem esse direito Nosso senhor do confio Trago dentro do meu peito Eu sonho com a Bahia Mas São Paulo é meu leito Só que eu tô com uma vontade De comer coco que não tem jeito Eu acho que eu tô com uma vontade